Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um cumprimento especial ao Dr. Caldeira Cabral e, a nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer-lhe a pronta disponibilidade e os contributos que nos trouxe a esta Comissão. Desempenhou funções do Ministro da Economia no 21º Governo Constitucional, no período de 26 de novembro de 2015 a 15 de outubro de 2018, quando ainda a energia se encontrava sob a tutela do Ministério da Economia. O seu mandato enquanto Ministro da Economia, no que concerna o setor da energia, ficou marcado, entre outras situações, por várias medidas de política energética que visaram a redução dos preços da eletricidade, tornando-os mais competitivos e mais próximos da União Europeia, com benefícios para os consumidores. Como resultados, e acabámos de ver na sua apresentação, notamos que o preço da eletricidade no mercado regulado em 2018 apresentou uma descida de preço de menos 0,2%, facto nunca antes verificado. O preço das tarifas de acesso às redes também reduziu menos 4,4%, prevendo-se continuar a baixar ao longo de 2019. A dívida tarifária reduziu dos 5.080 milhões de euros em 2015 para 3.654 milhões de euros em 2018, correspondendo a uma redução de 1.426 milhões de euros. A taxa de remuneração da dívida tarifária diminuiu de 3,01% em 2015 para 1,1% em 2019. A implementação da tarifa social de forma automática, com um desconto de 33,8% na eletricidade, o que possibilitou alargar o universo de beneficiários de cerca de 100 mil para 800 mil famílias. A questão das interligações, a dependência energética diminuiu, Portugal passou a exportar energia a partir de 2016 e o sistema energético nacional valorizou-se, estando atualmente a valer cerca de 7 mil milhões de euros. Curiosamente, pela análise dos gráficos e da evolução dos números ao longo dos últimos anos, constatamos que com o anterior governo a tarifa regulada aumentou, a tarifa de acesso às redes manteve-se elevada e a dívida tarifária aumentou. Com o atual governo a tarifa regulada diminuiu, a tarifa de acesso às redes diminuiu e a dívida tarifária diminuiu. A tudo isto acresce ainda o facto de os consumidores passarem a ter acesso a muito mais informação relativamente aos custos da energia. Assim questiono, qual a estratégia do seu Ministério relativamente à informação disponibilizada aos consumidores e ao público em geral? Respondendo a esta questão, eu penso que o que se fez com o Poupa Energia foi muito importante. Ou seja, os consumidores poderem comparar as diferentes tarifas existentes, poderem fazer simulações com respeito ao seu próprio consumo e ao seu perfil de consumo e escolherem a partir daí de uma forma individualizada e não apenas genérica, qual é a tarifa que melhor os serve, é muito importante. É importante para os consumidores, é importante para conseguirem poupanças, para conseguirem também ajustar melhor a sua definição tarifária aos diferentes modelos existentes, mas é também muito importante para trazer mais transparência ao mercado e para, com isso, conseguir de facto fazer baixar os custos da energia para as famílias e para as empresas. de facto, respondendo um pouco às considerações que aconteceu inicialmente, nós centramos-nos muito em reduzir os preços. tomámos um conjunto muito amplo de medidas nesse sentido, medidas regulatórias, medidas ligadas a pedir estudos e pareceres, medidas deliberativas, medidas de negociação, como foi o caso de várias das medidas em que fizemos para conseguir reduzir os custos, mas principalmente também não tomámos, ou seja, é tanto o que fizemos como o que não fizemos. Também não tomámos novas medidas que estendessem rendas, que criassem novas rendas no mercado, que aumentassem os custos gerais, que tivessem efeitos negativos e que se pagassem a prazo. E eu penso que é muito importante salientar, como fez e bem, o conjunto das duas coisas que fizemos, que é ao mesmo tempo descer os preços no presente, em 2018 e 2019 os preços desceram, as tarifas de acesso desceram ainda mais, mas descer também o déficit tarifário, que significa que estamos a descer os encargos do sistema para o futuro, o que significa que estamos a fazer descidas de preços consistentes. Caso contrário, estaríamos a fazer descidas de preços que estariam depois obrigadas a ser revertidas no futuro. E isso só foi feito com uma diminuição de facto de alguns desses fatores de rendas que existiam, com uma obrigação de cumprir os contratos, com maior rigor na elaboração dos cálculos, não deixando que as partes interessadas fossem quem apresenta a fatura e que nós nos limitássemos a ser pagadores. O Estado tem serviços técnicos, tem competências e tem de facto que as exercer e foi isso que fizemos em muitas áreas e os resultados que conseguimos com isso em termos de redução de déficit tarifário, de redução de preços, de redução de tarifas de acesso, foram de facto bastante importantes. Saliento, por fim, a questão do acesso e na questão do acesso, falei aqui hoje várias vezes da tarifa, da dívida tarifária, mas também da questão da tarifa social, a tarifa social é de facto muito importante, porque é uma redução muito forte do preço, para quase 800 mil famílias estamos a falar de um milhão e meio de pessoas, estamos a falar de facto de uma redução de 33,8% do preço para as famílias mais necessitadas e esse dinheiro faz diferença e de facto pôs mais rendimento nas mãos dessas pessoas. E foi feito com uma boa coordenação entre diferentes partes do Governo, uma boa coordenação entre as Finanças, a Segurança Social e o Ministério da Economia, que foi quem tomou aí a iniciativa, mas também com a Comissão de Proteção de Dados, com um trabalho rigoroso que dava garantias e conseguimos algo que de facto já estava na lei há 8 anos ou há 7 anos, mas já estava na lei há muito tempo e infelizmente há muitas coisas que estão na lei e que estão por cumprir. Essa já não é uma delas e de facto o nosso trabalho fê-la cumprir e com isso um milhão e meio de pessoas e das pessoas mais necessitadas do país estão a beneficiar dessa redução de 33,8% da tarifa, que é uma redução importante. Muito obrigada. E a minha questão a seguir era precisamente relativa à tarifa social que se encontra a cargo das empresas e uma medida prevista na lei. Considera ser uma justa redistribuição de custos no sistema eletroprodutor nacional protegendo e salvaguardando os interesses dos consumidores? De facto já estava de certa forma respondida, mas não está totalmente. Se alientava duas questões na tarifa social, ou seja, para além do impacto que teve e do processo que tivemos que realizar para conseguir que fosse efetivo um direito que estava consagrado na lei, penso que a pergunta que fez se é justo, eu penso que de facto é justo que nos centrássemos e que puséssemos tanto empenho em descer ainda mais do que descemos para toda a gente, mas em descer os preços e os custos da energia para estas pessoas que são as mais necessitadas. Se é justo no cúmputo geral do sistema que este encargo esteja nos contratos com as empresas, eu penso que face a outras medidas que estão nos contratos que lhes dão também algumas vantagens que se calhar hoje vemos como excessivas e que não podemos retirar, o que está em causa é o cumprimento dos contratos e os contratos num setor regulado impõem direitos e impõem obrigações. E o que não podíamos deixar é que os direitos das empresas fossem todos cumpridos e as obrigações ficassem por cumprir. E o que não podíamos deixar era que por essas obrigações ficarem por cumprir ficassem também por cumprir o que são os direitos destes cidadãos e o que são os direitos destes cidadãos face a uma regulamentação do sistema e a contratos do sistema que são o que são, mas que dão este direito e mais do que isso, dão este direito e impõem que este direito sai das contas das empresas e não dos outros consumidores, o que seria uma solução possível, mas não era a solução que estava na lei e portanto também não era a solução que poderíamos deixar que fosse aplicada. Obrigada. No estudo que foi encomendado à ERCE, em que para lá do montante da revisibilidade e do que se teria de pagar pelos COMEC até à cessação destes contratos, também se analisou todo o histórico dos mesmos, concluindo-se que estes contratos comportaram um supercusto de 510 milhões de euros. Considera que este estudo prova que no passado, à altura, existiam rendas excessivas no mercado de eletricidade em Portugal? Eu penso que havia no estudo uma parte que apontava nesse sentido e havia uma parte que apontava também no sentido de que para o corrigir eram necessárias alterações legislativas que poderiam ser contestadas até em termos internacionais e que nós optámos por não ir por essa via. Mas havia uma outra parte que o que dizia, e o mais interessante foi que em parte esta pergunta que começa por ser feita também à Procuradoria-Geral da República e que é respondida pelo Conselho Consultivo, começa pela questão da própria aplicação da SES ou não à parte dos COMECs, que é uma dúvida levantada pela própria empresa, do setor, e que depois é o próprio Conselho Consultivo que responde a mais perguntas e é isso que depois também dá origem ao próprio estudo, a questão ali não estava na lei proporcionar rendas excessivas. A questão para a qual nós avançámos estava em terem sido pagos montantes que não estavam, de acordo com o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, enquadradas na lei. E, portanto, deveriam ser considerados nulos, eram os tais aspectos inovatórios em que empresas que tinham um contrato que já por si pode ser considerado muito favorável, mas que nós respeitamos porque é o contrato que existe, estariam com esses aspectos inovatórios, isto é, a beneficiar de receber montantes que não estariam previstos nesse contrato, estavam previstos para as empresas que estavam no regime de mercado e que, portanto, não beneficiavam desse contrato e das compensações todas que esse contrato tem previstas, estavam em situação pior, mas beneficiavam de outros montantes, nomeadamente da disponibilidade, porque não tinham um contrato com equilíbrio contratual e o que estava a acontecer era uma acumulação que não estando prevista na lei e não podendo até ser fiscalizada porque não estava prevista na lei, foi considerada que não devia nunca ter existido e, por isso mesmo, a devolução dos montantes aí recebidos. Foi esse o entendimento, e é um entendimento jurídico, é um entendimento feito por uma parte que temos que reconhecer total independência, a Procuraria-Geral da República, o Conselho Consultivo da Procuraria-Geral da República e foi essa interpretação que levou à conclusão da ERCE e eu penso que perante essa interpretação da Procuraria-Geral da República e perante a própria interpretação da própria interpretação da própria interpretação da ERCE e a quantificação que a ERCE fez, seria muito difícil qualquer governante, não acho que haja em nenhum ato heróico da nossa parte, seria muito difícil qualquer governante tomar outra posição. Dizer, eu penso que legalmente a Procuraria-Geral da República e o seu Conselho Consultivo consideram uma coisa, mas eu tenho uma interpretação melhor da lei e vou decidir outra. A entidade reguladora interpretando essa questão jurídica decidiu uma coisa, mas eu faria exatamente o seu contrário ou não faria coisa nenhuma. Penso que isso não era algo que eu penso que qualquer governante pudesse fazer, portanto nós fizemos o que devíamos fazer e de facto foi um montante elevado, porque também eram vários anos, isso foi contestado pela empresa e penso que a nossa decisão é sólida em termos de fundamentação jurídica e o que a empresa fez em termos de contestação é perfeitamente legítimo, a empresa fazer e de facto é aí que os tribunais têm que atuar. Obrigada. Ontem o Dr. Jorge Seguro Sanches afirmou que a partir de 2013 o Governo deixou de fixar a taxa de juros, passando essa responsabilidade para a empresa, ou seja, para a EDP, o que tornou-os blindados precisamente na taxa de juros. Considera-se ser esta uma clara situação de conflito de interesses? Eu parece-me que de facto a solução não terá sido a melhor. Houve uma melhoria de curto prazo, mas houve depois de facto com o decreto-lei que é aprovado uma consolidação de uma situação em que o Governo fica limitado no que pode atuar e fica a parte interessada a fazer, ou seja, o Governo fica limitado quando faz o despacho ao parecer da parte interessada e, portanto, será difícil, nesse contexto, conseguir novas baixas, a menos que se façam alterações mais fortes, mas penso que isso foi exatamente o que aqui explicou o Secretário de Estado e penso que se calhar não foi a melhor solução. Penso que no curto prazo trouxe alguns ganhos ao sistema, mas é essas questões que muitas vezes têm que ser ponderadas entre os ganhos de curto prazo e os problemas de longo prazo e muito da dívida tarifária tem exatamente também a ver com isso e outras questões no sistema. O sistema tem muitas questões dessas, infelizmente. Como é que o artigo 170 do Orçamento de Estado para 2017 veio contribuir para desbloquear situações e agilizar todo o sistema? Eu penso que uma das questões importantes foi, sem fazer uma mudança do que era a regulação do sistema, foi dar a possibilidade a que fosse a própria ERSA, que fosse uma entidade pública a calcular, a que fosse o regulador a calcular os montantes que eram devidos nos COMEX. E penso que isso é mais correto do que ser as partes interessadas a fazerem esse cálculo, mesmo que esse cálculo seja supervisionado por uma entidade externa que, como aqui foi referido, ainda por cima era contratada pelas próprias entidades. Penso que a solução que se trouxe é mais transparente, é mais clara, separa mais conflitos de interesse e penso que nesse sentido é um avanço em termos de regulação semelhante há avanços que estão ocorrendo noutras áreas, inclusive na regulação do sistema financeiro, etc., em que de facto se tem que reduzir esses conflitos de interesse, tem que se garantir que o regulador tem as condições para fazer o seu papel e o regulador passou a fazer. Era impossível fazer, agora está a fazer. É essa questão que muitas vezes conseguimos fazer, eram coisas que era impossível fazer, era impossível alargar a tarifa social a mais pessoas, porque isso requeria uma quantidade de informação que era impossível fazer, nós fizemos. Essa questão também era impossível, tinha que ser um cálculo, era muito complicado, afinal era possível fazer e afinal quando se fazia e quando se fazia com critérios mais de interesse público até havia uma poupança de facto elevada e concreta e uma poupança que beneficiava e que está a beneficiar os consumidores. Em 2014, com o Governo PSD-CD-SPP, cerca de 240 milhões de euros em CMEX foram diferidos para 2017 e 2018. Como classifica esta decisão e qual foi o objetivo com tal diferimento? Eu penso que essa decisão não é muito diferente de se tivessem sido pagos e tivessem sido incluídos na dívida tarifária e de facto o que estamos a falar é de umas centenas de milhões de euros, 250 milhões de euros que deviam ter sido pagos em 2014 e que com o acordo foram pagos mais tarde. É óbvio que reduziram os encargos para o sistema nesse ano, aumentaram à frente, acrescidos numa taxa de juros de 4,5%, o que significa que aumentaram significativamente e o que significa que com também as melhorias que nós conseguimos na dívida teria sido mais interessante até terem fecado na dívida tarifária. Mas obviamente que em todo o sistema o mais interessante seria que em grande medida, a não serem casos excepcionais, os custos do sistema de cada ano sejam maioritariamente pagos nesse ano para não se estar a acumular problemas para os governos seguintes ou para a frente. Mas foi mais um problema que tivemos que resolver e que se calhar até demonstra que de facto o que conseguimos em termos de redução da tarifa poderia ter sido até mais forte se não tivéssemos a pagar custos que deveríamos ter estado no ano anterior. O seu Ministério homologou as contas da ERCE, o que correspondeu a um corte de 102,5 milhões de euros no valor que a EDP pretendia receber relativamente aos QMEC até ao final dos contratos de 2027. Assim como decidiu obrigar a elétrica a devolver os 285 milhões de euros pela sobrecompensação no cálculo da disponibilidade das centrais que operam em regime QMEC? Confirma-se que existia uma renda excessiva por parte da EDP? Atualmente como são efetuados estes cálculos de disponibilidade? Eu penso que nesse caso o que havia aí de facto era, pelo menos foi essa a interpretação do Conselho Consultivo da própria Geral da República, é que havia um duplo benefício. Havia o benefício dos QMECs e que já vinha dos CAIS e que já de facto comportava um equilíbrio contratual para ter em conta essa questão e depois havia um benefício que estando pensado para as empresas a preço de mercado estava também a beneficiar. E portanto não era sequer uma renda excessiva porque não era uma renda. É um pouco uma pessoa que esteja a cobrar uma renda em dois apartamentos, pode estar a cobrar uma renda muito elevada num apartamento e que seja especulativa e mapa ou inclino, mas se estiver a cobrar também uma renda no outro apartamento ao lado que nem é seu, por direito não é seu, essa renda nem é excessiva, é só uma renda que não é devida. E foi isso que considerou o Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República e foi com base nisso também que a ERCE decidiu de facto a reposição desse montante, que é de facto um montante elevado e que de facto temos que reconhecer que é importante. Os novos investimentos em renováveis não contemplam qualquer assunção de risco ou renda paga pelos consumidores. Em 2015 encontravam-se aprovados cerca de 300 MW, agora temos 1.173 MW de projetos licenciados, o que corresponde a cerca de 3 vezes mais o que existe no mercado. O solar vai voltar a ser uma fonte importante de energia em Portugal? Eu penso que a evolução tecnológica e a forma como de facto Portugal conseguiu dar confiança aos investidores nesta área podem vir a fazer do solar uma terceira fonte de energia importante no nosso mix energético. Portugal já tem um mix energético em que nas renováveis o eólico e o hídrico têm um peso importante e terá agora um terceiro setor. Tendo em conta que a energia renovável é intermitente, o ter um conjunto de fontes de energia mais diversificado significa que passamos a ter um sistema mais equilibrado também. Penso que é um recurso e nesse aspecto é uma questão muito interessante. O solar é um recurso que estava cá mas não era aproveitado. É um recurso energético que o país tem de produzir energia sem emissão de carbono, portanto de produzir energia limpa e que não era aproveitado porque a tecnologia fazia com que a produção de energia a partir dessa fonte era demasiado dispendiosa. A evolução da tecnologia hoje permite que a energia solar seja extremamente competitiva. Eu penso que o mais interessante é se olharmos para o que era o solar há 10 anos atrás e o que era hoje, o solar em termos de produção energética fotovoltaica era particularmente mais caro e menos competitivo do que a energia eólica e de facto houve uma evolução tal que hoje é mais competitivo até do que a energia eólica, depende das soluções, mas em geral é mais competitivo. Se esta evolução continuar, o que se perspectiva é que o solar possa ser de facto uma fonte de produção de energia muito competitiva e nesse sentido Portugal pode ser um país que passa de uma situação em que esteve, podemos dizer quase desde sempre, de ser um país escasso em energia, porque não tinha as energias fósseis, para ser um país relativamente abundante em energia porque o solar vai sempre ser mais competitivo em Portugal do que na Inglaterra ou do que no norte da Alemanha ou do que em muitas outras zonas onde mesmo com a melhoria tecnologia tecnológica vai demorar sempre mais alguns anos até que países que têm duas ou três vezes menos horas de sol do que algumas regiões de Portugal sejam tão competitivos como esses investimentos em Portugal. E portanto eu acho que é muito importante que se avance no solar, mas é muito importante que se avance com esquemas que sejam eles qual for em termos de concurso, sejam esquemas de mercado porque o que estamos é na iminência de uma tecnologia que já hoje é competitiva a preços de mercado, mas que poderá ser cada vez mais competitiva a preços de mercado e que poderá por isso mesmo vir a fazer com que os preços de mercado em Portugal, aos quais nós nos resignámos que haviam de ser mais caros do que no estrangeiro, passem a ser exatamente o contrário, principalmente quando houver maior incentivo em termos de enquadramento fiscal etc. às energias livres de carbono, então aí seremos de facto um país que produza energia a preço barato e ainda por cima livre de carbono com potencial de exportação muito interessante. Muito obrigada. No que concerne as interligações energéticas verificámos que o Governo investiu bastante na concretização de diferentes acordos, já aqui referidos por si, nomeadamente com França, Espanha, com Marrocos, ainda no passado dia 27 de julho, durante a 2ª Cimeira, para as interligações energéticas que decorreu em Lisboa, foi assinado o acordo entre Portugal, Espanha e França, onde foram estabelecidos os objetivos, já aqui referidos, de até 2025 atingir um nível de 10% de interligações entre a Península Ibérica e Europa e até 2030 a atingir um nível de 15% de interligações. Gostaríamos de saber qual a importância destas interligações energéticas para o futuro do setor energético em Portugal, quais as consequências e ou implicações no custo da fatura energética? A área das interligações foi uma área em que nos empenhámos desde o início e em que de facto eu acompanhei, mas o Secretário de Estado de facto fez um trabalho notável e um trabalho notável a nível, que se pode dizer, diplomático. Fez um trabalho no Conselho da Energia, fez um trabalho com a relação que criou com os responsáveis de Marrocos, quer ministros, quer pessoas até ao nível do quadro das direções gerais, etc., de Marrocos, fez de facto um trabalho muito forte e um trabalho em várias frentes, um trabalho na Frente Europeia, um trabalho com Marrocos, um trabalho com a Comissão Europeia, um trabalho com os países envolvidos e este trabalho teve resultados e resultados muito interessantes. Trazer a Portugal o Presidente Macron e o Primeiro-Ministro de Espanha não foi fácil e só foi possível porque de facto já tínhamos conseguido ultrapassar os Pirineus das montanhas de dificuldades que estavam a ser criadas há já muitos anos a essa interligação. É muito importante para o futuro da rede elétrica porque se queremos evoluir para um sistema com mais renováveis e se temos capacidade de ser competitivos num sistema com mais renováveis, temos que ser capazes de exportar e de importar. Desportar porque a produção intermitente vai significar que em alguns momentos a produção é maior que o consumo e não pode ser desligada. Se o sol está a brilhar e estamos a produzir a energia solar, o que temos é que exportar. É diferente de uma central térmica em que pode ser ajustado o nível ou ser mesmo desligada e aí não gasta combustível. Neste caso o combustível está sempre lá em energia solar. Só que se os investimentos estiverem momentos em que estão a produzir, mas não estão a ser rentabilizados, vão ser menos interessantes. E a questão que temos hoje pode ser apresentada como o mês de março do ano passado em que produzimos 103% das nossas necessidades de consumo durante o mês com renováveis, só com energias renováveis. E no fundo, se Espanha tivesse a fazer exatamente a mesma coisa, como a passagem dos Pirineus anda mais ou menos a esse nível ou um bocadinho até abaixo, não seria possível escoar esse excesso de produção que foi médio no mês, o que significa que em muitas alturas do mês tínhamos se calhar a produzir 110%, 112%, 113%, etc. Com uma passagem de 15% para um lado e para o outro, já faz uma diferença muito grande e essa passagem de 15% para fora da Península Ibérica ainda vai a crescer os mil megawatts que estamos a fazer para Marrocos, que é um país que está com um crescimento muito grande do consumo, um desenvolvimento em que está numa fase em que o desenvolvimento ainda vai corresponder a um grande aumento do consumo energético e que, portanto, será um bom espaço para exportarmos, mas é um país que tem também grande capacidade para no futuro vir a ter energia eólica e, portanto, quando estiver mais vento em Marrocos e menos vento em Portugal, poderemos ser nós a importar e com isso baixarmos a tarifa em vez de estarmos a optar por outras fontes de energia mais caras. A interligação do sistema é muito, muito importante para a racionalidade e ainda mais importante num sistema com uma forte presença de energias renováveis. Muito obrigada. Sr. Presidente, entrarei agora na segunda ronda, uma vez estamos a fazer de seguida. O auditor Brattle Group estimou que o valor da sobrecompensação EDP situa-se entre os 46,6 e 72,9 milhões de euros para o período entre 2009 a 2014. Consoante-se considera um prémio de risco de 10 ou 0 euros por megawatt, de acordo com o referido no parecer final da comissão, onde estavam representantes da Direção-Geral de Energia e Geologia, Autoridade da Concorrência, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e da REN. Está em causa a atuação da EDP no mercado de serviços de sistema, destinada a assegurar a cada momento o equilíbrio perfeito entre a procura e a oferta da eletricidade na rede. A autoridade da concorrência veio, por sua vez, afirmar que seriam 140 milhões devido à acumulação de compensações públicas pagas por via dos contratos que meca com as receitas mais elevadas obtidas pelas centrais que operam em regime de mercado, concluindo que a EDP Produção onerava os consumidores por essas duas vias. A EDP beneficia de uma posição dominante que usou em benefício próprio e em prejuízo dos consumidores? Eu penso que essa é um pouco a posição que pode estar entendida nas decisões da Autoridade da Concorrência. São mais complexas, têm a ver também com a própria gestão que a EDP fez das suas questões centrais, que penso que já foi aqui explicada nesta Comissão, e que de facto têm a ver com a posição dominante que a empresa tem. E se houver, por essa via de utilizar e de dar despacho a diferentes centrais com essa base, pondo e com benefício próprio, e se isso for considerado a posição dominante, eu penso que, de facto, há todas as condições para a Autoridade da Concorrência atuar. Há uma coisa que esta Autoridade da Concorrência tem feito, tem atuado, e tem atuado não só neste setor, tem atuado num conjunto muito amplo de setores. Portanto, não há aqui nenhuma questão com esta empresa. Temos tido uma Autoridade da Concorrência que tem sido mais atuante, que tem sido bastante rigorosa e que está a fazer exatamente o que é o seu papel. E, portanto, nesse sentido, obviamente, a empresa poderá contestar, poderá apresentar outra evidência, e isso terá que seguir o seu processo normal, mas parece-me que a evidência apresentada pela Autoridade da Concorrência e o que foi já revelado, mostra que, pelo menos, é perfeitamente legítimo o trabalho que está a ser feito. A conclusão, depois, jurídica, etc., terá que ser feita por quem de direito. Mas parece-me que, nesse sentido, merece-se um forte elogio à Autoridade da Concorrência e o forte dinamismo que tem tido. Muito obrigada. Faz sentido, tendo em conta a natureza temporária do mecanismo de garantia de potência, ideia que presidiu à sua criação, e dadas as garantias que foram asseguradas sobre a fiabilidade do sistema, manter este incentivo ao investimento e à segurança no abastecimento? Eu penso que, de facto, o que houve foi pareceres, nós o que considerávamos era que a garantia de potência poderia estar a ser demasiado dispendiosa. E o que fizemos foi leilões, ou seja, um método diferente de estabelecer a garantia de potência, que deu resultado com poupanças interessantes. Houve uma contestação por parte da Comissão Europeia do método utilizado, apesar de haver um reconhecimento por parte também da Comissão Europeia, que era melhor que o anterior, mas teria que ser analisado em termos de ajudas de Estado, etc., e há uma noção de que com o mecanismo da interruptibilidade poderá até não ser necessário os pagamentos de garantia de potência, tal como estavam estimados. Há também um sistema, hoje, elétrico diferente de quando esses mecanismos foram desenhados no passado, em que, de facto, eventualmente poderá fazer com que alguns deles já não se justifiquem, ou não se justifiquem, pelo menos, com o mesmo enquadramento. Muito obrigada, e para terminar, em 2018, tal como já referiu aqui, desceu historicamente o preço da eletricidade no mercado regulado. Quando é que estima que possamos alcançar uma trajetória que nos ponha em linha com a média dos valores da União Europeia? Eu penso que essa pergunta poderá ter duas respostas. A primeira resposta, eu penso que esse é o caminho que estamos a fazer, e penso que é possível atingir se tivermos em conta e se tivermos de lado as questões fiscais. Ou seja, as diferenças fiscais que existem podem, em alguns casos, dificultar essa aproximação. Mas, pelo menos, a aproximação dos preços, eu penso que é possível, e é possível uma aproximação e uma convergência total dos preços que têm a ver com custos. Penso que poderemos projetar isso a prazo, principalmente se mantivermos a mesma linha, com todas as diferenças que se poderá ter, que nós mantivemos durante estes três anos, que é uma linha que evita colocar novos custos ao sistema, é uma linha que vai aproveitar a subsidiação que existe no sistema, mas que termina, e nesse sentido há custos no sistema que estão a prazo condenados pelos próprios contratos que estão feitos, e que continua com rigor. Penso que, adicionalmente a isso, a evolução que está a ver nas renováveis pode, se no passado foi um fator de sobrecusto, se bem gerido e com a evolução tecnológica que existiu, pode vir a ser um fator de redução do custo e de fazer com que Portugal tenha uma base de preço energético até mais baixo num futuro de longo prazo do que muitos outros países europeus, que não têm as mesmas condições para renováveis. E devo dizer que as condições para renováveis para Portugal são de facto muito boas. Temos das melhores condições de solar do mundo, temos um país que por ser atlântico tem muito vento e tem em muitas zonas um vento persistente, o que faz com que esses investimentos sejam bastante rentáveis, e que têm também barragens que permitem ter no sistema uma capacidade de reserva. E isso é muito interessante. Agora, fazer futurologia com base no que eu fiz, eu penso que é razoável. E se a atuação política for no mesmo sentido, há muito espaço para descer os preços da eletricidade, porque há rendas que vão desaparecer, porque há evolução tecnológica nas renováveis, que nos é favorável porque nós temos melhores condições para renováveis, e se o que se fizer for uma gestão rigorosa, teremos capacidade para baixar. Mas há muitas coisas a evoluir no sistema, como a mobilidade elétrica e o enorme necessidade de consumo que os veículos movidos à eletricidade, em generalizarem-se, como tudo indica, vão trazer para o sistema. E há também a questão do armazenamento, que hoje é uma questão complicada, na qual nós temos uma vantagem, porque temos as barragens que países como Holanda, só para citar um exemplo, porque é um país de facto muito plano, tem mais dificuldades em ter, e vários outros países, mas que podem surgir outras formas de armazenamento, e a tecnologia está de facto a evoluir muito rapidamente aí, como também pode surgir cada vez mais produção dispersa, e também isso ser parte da solução de uma forma diferente da que existe hoje.